Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bom dia, vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1612, de hoje, sábado 10 de dezembro de 2011, vamos ver o Jéssico. Aposentado ganha atrasado da justiça e ajuda para limpar o nome na praça. Escola pública dá só maiola de melhora. Na unidade, os 1300 alunos têm de escolher ou comem ou bebem. Ana Carolina quer ser mãe, só não sabe como. Ana Carolina, para quem não sabe, é cantora. É a cantora Ana Carolina. Fazendas, milionário, via campo de batalha. Justiça manda prender 3 PM de UPP. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto a algumas notícias de site, o futebol com uma notícia de site, protege os dossiões pontuais. O selo da coleção fitness e saúde está na página 21 do Jornal do Dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de você vai saber mais. O Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal do Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer honrar é burguês? Quem quer honrar é burguês? A CIDADE NO BRASIL E o telefone é o 0 operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às 10h da manhã. E o e-mail brasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. O acusado. No dia de audiência, ou no dia da audiência, o acusado faz a seguinte proposta para o advogado. Se eu pegar 5 anos, te dou mil reais. Se eu pegar 3 anos, te dou 2 mil reais. E se eu pegar só um ano, 5 mil. Combinado? No dia seguinte, o advogado diz ao seu cliente e diz para ele. Eu te consegui um ano, então me deve 5 mil. E tivemos sorte, pois eles queriam te libertar. As notícias, por favor. É. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Escola Pública, dá só mariola de merenda. Na unidade, os 1.300 alunos têm de escolher. Ou comem, ou bebem. Escândalo. Doce foi o único alimento servido. Na terça-feira, os estudantes do Colégio Estadual Irmã Doce em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Lá, eles só recebem um alimento sólido e um líquido às quartas-feiras. Com fome, alunos passam mal. Detalhes na página 8 do dia. Na página 23 do dia, aposentado ganha traçado da justiça e ajuda para limpar o nome na praça. Conciliação com o INSS já rendeu um milhão de reais para o ressarcimento dos nativos. Na página 32 da Sessão Saúde, dieta só dois dias na semana é melhor do que as tradicionais. Na Sessão Rio de Janeiro, na página 10, Festival Gospel com Eichela, terá esquema especial de trânsito. É o Festival Promessas, lá no Ateu do Flamengo. É, Festival Gospel, realizado pela Globo. Nas páginas 4 e 5 da Sessão Rio de Janeiro, a empresa de esporte de Arquibatista vai promover lutas de MMA. Fazendas de milionário via campo de batalha. A viúva Adriana Almeida e Renata, filhas de Rinesena, querem a propriedade em Rio Bonito, que tem dez quartos e duas piscinas e está abandonada. Detais na página 14 de dia. Na página 12, na Sessão Rio de Janeiro, Caioca tem manual para aprender a se comportar na praia. Na página 18, na Sessão Rio de Janeiro, o monstro que matou a sobrinha já abusou de mais duas crianças. Na página 16, é aquele monstro que tentou estuprar a menina. E a menina chorou, e por causa disso, ele enforcou a criança. Ai, não dá, né gente? Isso é nojento. Na página 16, Justiça manda prender três PM de UPP. A acusar de sumir com morador da cidade de Deus, os policiais vão para batalhão prisional. Nas páginas 40 e 41, Ana Carolina quer ser mãe, mas só não sabe como. A cantora diz que vive o dilema e pensa nisso três horas por dia. Vou fazer a insiminação artificial procurando uma barriga de aluguel. Uma pessoa vai gerar para mim, pergunta a ela, que é bissexual assumida e está solteira. Aliás, eu gosto muito da Ana Carolina, viu? A Ana Carolina canta muito, bicho. Canta muito bem. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Cadeia prisão perpétua a líder mormon Warren Jeff por abuso infantil. Estados Unidos Líder polígamo da seita mormon condenado à prisão perpétua. Um promíscuo, degenerado e hipócrita líder de uma seita mormon utilizava pretextos religiosos para imluzir os menores a terem sexo com ele. Teve um filho com uma de suas vítimas, uma menor de apenas 14 anos. Nas gravações, encontravam as ameaças como ser rechaçados por Deus se não atendesse os seus requerimentos sexuais. Informam o teaser. Warren Jeff, líder de uma seita polígama nos Estados Unidos foi sentenciado à prisão perpétua por agredir sexualmente a dois menores de idade as que tomou como esposas espirituais. Um jurado do Texas, nos Estados Unidos, afirmou que o acusado usou a religião de pretexto para levar a cabo seus abusos. Este degenerado figurava na luta dos criminosos mais procurados pelo FBI. Foi capturado no rancho onde residia com 100 seguidores. A maioria anciãos que também abusavam sexualmente menores. As meninas se vestiam e se penteavam no estilo do século XIX. O julgamento em seu início foi declarado nulo em Utah, mas logo válido no Texas. A pergunta é, por que a este delinquente lhe dão prisão perpétua e aos saciadores pedófilos não? O sistema corrupto, ao que não se veste batina, condena e ao que se veste, absolve. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Hebe estrela a campanha anti-álcool em São Paulo. Ferrugem, famoso nos anos 80, também está na propaganda. Hebe Camargo, que já confessou muitas vezes que tem um gosto especial para bebidas alcoólicas, é a grande estrela da campanha anti-álcool promovida pelo governo do Estado de São Paulo. A nova lei proíbe a venda de produtos para menores de 18 anos. E a apresentadora da RedeTV brinca que é sempre necessário mostrar a carteira de identidade, porque nem sempre a idade condiz com a aparência. No início do vídeo, Ferrugem, famoso nos anos 80, que parece ser mais novo por sua autor, explica que agora em São Paulo a nova lei já está valendo, enquanto Hebe está de costas. Vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos é proibido. Por isso faço como eu, mostro sempre a carteira de identidade, porque tem gente que parece que tem mais de 18 e parece que tem menos. Ou tem gente que tem mais de 18 e parece que tem menos, fala. Em seguida, a rainha da TV viu-se de frente e salienta com bastante ênfase. Concordo plenamente. Para finalizar, Hebe pergunta a Ferrugem em quantos anos ela parece ter. Mas antes que ele responda, já o manda calar a boca para não falar. Esta é a segunda fase da campanha desenvolvida pelo governo do estado de São Paulo. O vídeo já está circulando nas redes sociais e levando as pessoas ao riso. O vídeo está no site ofuchico, né? E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Barbara Evans exibe sua Playboy em festa de lançamento no Rio. A tão esperada edição de Natal da revista traz a filha de Monique Evans. Apresentão de Natal para os marronjos de plantão. A capa da película deste mês traz Barbara Evans, filha de Monique Evans. A modelo participou na noite de ontem, sexta-feira de nove, da festa de lançamento da revista na Boa de People, na Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro. A titia Monique Evans não podia faltar na festa da filha. A capa da edição de Natal da revista masculina mais famosa no país. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1812 de hoje. Segunda-feira, dia 12 de dezembro, ou melhor, 10 de dezembro de 2011. Fiquei um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente sempre aqui. Melhor dia da tua vida, minha sogra, minha sogra. A cobertura é a gente tal contigo, hein? Assim é, Aba Pai. Fui! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.